Música Premiere gente, mais uma loja nova no Shop Tour, tá? Confecções Trender, olha a grande variedade de roupas que eles tem Tem a linha infantil, tem a linha adulto que tá muito diversificada também, tá? Tem muita roupa legal pra você Venha dar uma conferida Agora, o que me chamou muito a atenção nessa loja é o preço Olha isso, o preço desse tênis, por exemplo, sabe quanto? Fala Flávio, não, fala, vem cá Flávio, fala 12 reais 12 reais, gente, 12 reais Olha o acabamento do tênis, olha o solado, olha isso De couro, todos os produtos aqui são importados, tá? 12 reais o tênis Aqui a camisa, olha, manga longa e manga comprida Fala Flávio 2,50 A partir de 2,50 A partir de 2,50 Gente, olha, tem detalhe aqui no bolso também, tá? Um bordadinho A partir de 2,50 Aqui as calças bailarinas também, várias cores 5,99 Eu achei que o Flávio fosse falar junto comigo Porque 5,99, tá? Aqui 1,30 essas camisetinhas, olha isso 1,30, gente Várias opções também, tá? O modelinho também varia, ó Tem regata, tem comanguinha, tá? 1,30 Isso é preço de camiseta? 1,30 Aqui também você encontra shorts de cóton por 2,50 Olha isso, 2,50 Agora, essas cuecas, gente Todas importadas, tá? 4,50 A dúzia É pra levar de dúzia mesmo, né? Aqui a saia bailarina, ó Ui, desculpa A saia bailarina não A saia indiana, tá? Que tá aberta aqui pra você também Pra você ver melhor Saia indiana Quanto, Flávio? 6 reais 6 reais a saia indiana, tá? Aqui tem muitos outros produtos Olha, vestido em... Que tecido é esse? Viscose Vestido em viscose Ali também mais vestidinhos A linha infantil que você tá podendo conferir aí Os macacões Gente, muita variedade Muita loucura Tem acessórios em couro Tem bolsa Tem patins aqui em cima também Não sei se vai dar tempo de mostrar Flash correndo Confecções Trender Venha correndo Porque a promoção só vai até sexta-feira Dia 8 Das 8 às 14 horas No sábado de domingo Das 8 às 13 horas Rua Maria Marculina Número 539 Braz Tem que ser correndo aqui 264-8911 É o telefone Venha correndo, tá? Confecções Trender